Vamos ver o que ela já chegou, durante muitos anos ela cantou em italiano, canta muito. Eu tenho o prazer de receber, ela está lançando um trabalho novo, está vindo para o sertanejo. Viviane Videmar, no Arena Sertaneja na TV. Canta apaixonada! A gente nunca foi um casal cem por cento, eu nunca fui santo e você também não. E sem motivos foi buscar em outros braços. O amor que sempre teve em suas mãos. Eu sei que essa mulher não ama você, não tem sentimento, só te faz sofrer. Enquanto aqui eu bebo, aí você chora. Eu sempre desejo seu corpo no meu, e quando quiser amar loucamente, esquece essa mulher e pensa na gente. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar, eu pago dobrado o que eu consumi, mas se ele não voltar eu não saio daqui. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar, Liga pra ele e fala que eu paro quando seus lábios tocarem os meus. Eu sei que essa mulher não ama você, não tem sentimento, só te faz sofrer. Eu sempre desejo seu corpo no meu, e quando quiser amar loucamente, esquece essa mulher e pensa na gente. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar, eu pago dobrado o que eu consumi, mas se ele não voltar eu não saio daqui. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar, Liga pra ele e fala que eu paro quando seus lábios tocarem os meus. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar, Eu pago dobrado o que eu consumi, mas se ele não voltar eu não saio daqui. Se hoje eu beber, se hoje eu chorar, se eu amanhecer aqui nesse bar, Liga pra ele e fala que eu paro quando seus lábios tocarem os meus. Liga pra ele e fala que eu paro quando seus lábios tocarem os meus. Liga pra ele e fala que eu amo.